Amigos, a legislação atual dá uma certa margem de tranquilidade para o contribuinte, porque à medida em que ele negocia o pagamento ou parcela o pagamento, ele fica totalmente livre da questão da sonegação. Mas o que a Receita Federal pretende é aumentar a percepção de risco, fazendo com que o contribuinte tenha medo e que o processo prossiga para investigar outras situações que podem, inclusive, envolver lavagem de dinheiro. É uma alternativa que os fiscais estão buscando, porque hoje tem problema. Na hora que precisam de um procedimento de busca e apreensão de documentos, tem de pedir através da Polícia Federal ou através do Ministério Público, isso tudo dificulta. Eu acredito que realmente essa legislação venha, só espero que ela venha a tempo também, de perceber algumas doações que surgem do nada, levantando a origem de quem está fazendo essa grande benesse.